A CIDADE NO BRASIL Por que essa demora? O General Bacari já deveria ter mandado mensagem. Com certeza, senhor de todas as terras, mas... os pompos, por mais treinados que sejam, nem sempre conseguem cumprir a rota. Meus pombos nunca falharam. Claro, senhor de todo o Egito. Não se preocupe, um deles deverá chegar em breve. Esperar um pombo não é nada perto de uma gravidez, meu farol. Ah, com certeza. Oito meses esperando essa criança nascer até agora nada. Claro, querida. Ele só vai nascer depois do meu. Parem as duas! Qualquer novidade me avise, Erdames. Desculpe, sacerdote. Será que aconteceu alguma coisa com o General? Está tudo bem, H. Não se preocupe. O pombo já chegou, só não quis entrar. Como assim? O teimoso do pombo está empolerado na fachada do palácio. Eu já assoviei, joguei grãos e nada. O danado do pombo simplesmente não quer sair de lá. Pode deixar. Eu vou pegar esse pombo, sacerdote. Não. Eu vou pegar minha cama pra... Eu vou pegar minha cama pra sair de lá. Eu vou pegar... Desce daí, H. É perigoso. Desce! Teimosa! Vai acabar caindo! H, esquece esse pombo. Você pode cair. Por Osíris! Desiste dessa loucura! Tá bom! Tchau! 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 Seu sucessor pela quantidade de chutes é um guerreiro e quer sair para defender o Egito. Mas isso, Ate, é raiva, porque ele já sabe a mãe que ele tem. Eu tenho é dó do seu filho, que a primeira coisa que ele vai ver é essa sua cara. Escuta aqui, eu não vou mais suportar essas suas provocações. Chega! Preciso que se controle, mas parecem duas crianças brigando por atenção. Não aguento mais! Não é para um mágoa, faraó, mas é que ela sempre... Deixa eu terminar! Ah, deviam estar radiantes por carregarem o futuro do Egito em seus ventres, mas não. Só pensam em discutir uma com a outra. Exijo que se comportem durante o festival Soká. Perdão, meu faraó. Quer dizer que você arriscou a sua vida para pegar esse pombo? Se tiver mensagem para mim, já valeu a pena. Achei que pôs cair lá de cima, que desespero. Esse é para você. O que foi? O general não vai voltar? Diz aqui que ele espera chegar no primeiro dia do festival de Soká. Hoje. Isso não é bom? É, é maravilhoso. Só que ele diz aqui que seu coração está cheio de culpa e que cometeu um erro. Mas não diz o quê? O general é mais teimoso do que esse pombo correio. Desprezou os sinais do céu e acabou perdendo quase tudo. O que foi que ele perdeu? Homens, abamentos, impostos. Tudo graças a uma tempestade de areia. É terrível. Mas será que ele chega hoje mesmo? Pelo tempo que esse pombo ficou empoleirado no alto do palácio, ele deve estar entrando na cidade a qualquer momento. Eu gostaria de pedir a sua permissão para ver a abertura do festival de Soká, minha rainha. Não sei não, H. Vai que eu preciso de você para massagear os meus pés. Ah, eles deram para enchar tanto nesse calor. Se minha rainha permitir, eu posso fazer isso. Tá querendo acumular trabalho, Issa? Quero apenas ver minha rainha feliz. Eu ou a sua amiga H? Senhora, eu posso massagear os seus pés todas as noites com óleo de lavanda. Mas, por favor, me dê a sua permissão. Faz tanto tempo que eu não saio do palácio. Por acaso, acha que merece um prêmio pelo que fez? As notícias voam como o vento. Eu já sei que você arriscou a sua vida para pegar aquele pombo correio. Por que fez isso? Eu só quis ajudar o sacerdote. Eu vi que o grande faró estava ansioso por notícias. Fez bem. Permissão dada. Pode ir para o festival. Muito grata pela sua generosidade, Hayati. Mas Issa irá com você.